Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da DLC Octo Expansion do Game Splatoon 2 Exclusivo aí para o Nintendo Switch Galera, vamos combinar uma coisa Quando tiver uma fase que eu realmente vejo que eu não tenho como vencer, que eu não tenho habilidade, não tenho dedo pra isso Eu simplesmente vou usar aquele bagulhinho e vou pular, tá? Por quê? Porque senão eu vou ficar aqui gravando o triplo do tempo e eu não vou passar da fase e vai dar no mesmo, tá? Então, tipo, se você é melhor que eu e passaria fácil, cara, parabéns, que bom, sabe? Mas eu não tenho essa habilidade nesse Splatoon Então nós vamos tentar de uma maneira diferente e eu tô fazendo muitos desses... Tô parecendo o Silvio Santos Maoi, maoi, tá, chega Vamos lá Vamos pra próxima fase Rock'n'Rodan Beleza, então agora realmente vai ser com o rolo compressor Derrote todos os inimigos com o rolo nenhum antes do tempo acabar É com o tempo, mas é com inimigos, então pode ser que eu consiga, né? Vamos lá Vamos ver aqui Octobrush Vamos com o rolo mesmo Vamos lá Vamos ver que inimigos que nós temos que enfrentar aqui Fire! Caraca, não dá pra acertar os caras lá atrás? Ok, olha pra cima Ah, tá, entendi Eu entendi o sistema, não quer dizer que eu dominei, tá? Nossa, cara, mas é muito louco É muita gente, mano Ai, caraca, me matei Mas não se preocupem Essa aqui eu sei que eu posso passar Eu só tenho que treinar um pouco Óbvio, ó Aí eu já tô indo melhor, ó Aí, acertei um deles Agora já entendi como é que funciona Ai, meu Deus Redime a armadura Paradinha Paradinha Vamos lá Faltam quatro Vamos lá Mostra que veio, monstro Acertei Não? Ah, isso aqui tá me atrasando demais Oi, monstro Ah, foi do lado Lojas marabras É, eu vou perder Mas eu vou tentar de novo Faltaria um, né? Pera Vamos lá Corta pra mim, daí Estamos de volta, galera Falta um Consegui Nossa Acertei sem nem olhar O barato é louco, velho Viu? Quando o desafio é justo Dá pra fazer Podia ser trinta ondas disso aí Que daria pra fazer O problema é quando Aquelas coisas nojentas de tempo Se você passar um pouquinho Já não pode mais Tem novas entradas no chat log Que bom, cara Vamos agora para Outlook not so good Ah, não Não, não, não Não, não Não, não Na verdade eu vou fazer assim Mas é com a bola oito ainda E, e Ah, isso é a missão, cara Só não é pior que os balão O que o balão? O balão é horrível Agora essa aqui é chatinha Também Ó, eles me dão uma arminha Normal Até aí Tudo bem O problema é que essa bola Sem vergonha Cai Gui a bola oito Tá bom Vai Ó, montou o bicho E deu o caminho pra mim E até aí tudo bem Tá, calma Pera 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 de mexer com a minha bola oito Desgracido Sem vergonha Já dá a mãe E do pai também São gente do pai Do pai Tá, vai pra cá Isso aqui é um trabalho precisão Vem aqui que eu vou te tacar o pifof Ah, não, não, não Sai Não enche o saco Sweet moves Obrigado Pelos movimentos É Tá Não, tem que empurrar um pouquinho mais É mais ou menos no meio Beleza Isso Vamos pegar esse checkpoint primeiro Antes que der caca Então nós vamos ter que acertar aquilo Lá eu vou ter que dar um boost E agora pra lá, né Pera Acertou Beleza Beleza Tá ali Tá Agora calma Esse aqui eu posso acertar se eu quiser, né Precisar dar alguma volta Dá Beleza Meu Deus Eu tô com muito medo disso aqui, cara Ai, caiu fora Calma Calma Temos mais tentativas Tá Beleza Ela tá ali Pera Isso Boa Rola Rola, bola Rola Beleza Vamos lá Caramba Final checkpoint Tá Ai meu Deus Vai ter mais inimigos, né E eles só vão aparecer com a bola, né Seria fácil demais se não Deixa eu só ver uma coisa aqui em cima Tá Aqui provavelmente eu vou ter que enfrentar uns inimigos Tá bom Vamos trazer a bola, então Se não adianta, né Você tem que ir trazendo Eu vou trazendo devagarinho E vou atacando eles Olha ali, ó Errou Pinta aqui Pra ela poder ir tranquilo Pinta silgo, né Eu posso ir levando ela assim, né Em vez de ficar disparando Bem melhor Bem mais seguro Gui, isso O jogo tá muito lento Sim Mas pelo menos a bola não cai Verdade Hum, entendi Quando tiver lá em cima Pronto Joga ali Joga ali Consegui? Consegui Viu? Sem balão Sem balão é show Sem balão é perfeito Sem balão eu consigo Sem balão eu me supero, né Isso Hum Tá Temos Uma via aqui Chega até o objetivo Essa vai ser difícil Aquelas De trails, né Daquelas cordinhas Que eu vou andando Os trilhos Vamos lá É, eu gosto dessa aqui Essa aqui é boa Tá bom Vamos Ah, já sei o que que é Não tem tempo Isso já é um bônus É Ai Caramba Nossa Que poder Ui Perigosa Tá bom Vou começar a tratar eles Um pouquinho mais forte Então Vamos lá Cai dentro, mano Checkpoint Beleza Por enquanto Calma Corre pinta Silbo Nossa Vamos lá Vamos lá Consegui Next John Motherfucker Bro John Sobe Espera aí Que eu vou acertar ele É Calma Calma Beleza Eles me dão tempo De tentar Isso aí Ai caramba Ai caramba Não Não Velho Não dá pra ficar brincando com eles não Tá Chega Nós vamos usar direto o backdoor Vai Vai Monstro Vamos lá Eu tenho uma vida Mas vai dar Trampi vai Trampi vai Ah Drogo Costa para mim Vamos lá Pessoal Tentativa Número 2 Droga Não Pera Pera Vamos fazer direito Ele atira muito rápido Esse sniper Quero ver se eu vou conseguir passar disso aqui Se eu tivesse uma sniper também né Pera E aí E aí E aí E aí E aí Ah não Fala aí galera Tô tentando aqui me destacar Nessa bagaça E acho que agora vai Agora tu te ferrou velho Tava até concentrado Nem comentei nada Mas espero ter botado um trecho legal aí pra vocês Ó, quando a fase Eu vejo que é difícil, mas eu sei que eu consigo Passar, que dá pra passar, eu tento cara Eu tentei umas quatro Tipo, gastei uns quatro Cinco ingressos ali nesse lugar O passe que você tem que pagar Porque eu sabia que eu ia conseguir Opa Nós temos uma aqui Que é interessante Grab and go station Vamos ver, que tá dando sinal Das coisas que eu preciso Alma gêmea Bate coração Aposto que é chefe As metades Da laranja E eu tenho uma porcaria Dois amantes Dois irmãos Não, pera aí Isso lá é um grab and go É pega e vai embora Será que é só pegar Ou vai ter um inimigo? Cara, isso aí é a parte de baixo De um liquidificador Vai explodir Liquidificador É, só pegar Muito bom cara Pegamos a primeira peça São quatro, né Isso mesmo Então quer dizer que vão ter Quinhentos vídeos Não sei, amigos Não sei Você tá pegando fogo Você conseguiu a primeira Tang Primeira coisa, né The first thing Ele fala Encontre todas as quatro E você vai chegar A terra prometida Continue Tá bom São essas Essa é uma das quatro coisas Não é? Essas coisas são estranhas Estão estranhas quanto esse lugar Mas nós temos que Sair daqui de algum modo Vamos lá Encontre mais três Estou contando com você A gente oito E tu não faz nada, né Não Ai, que bonito Minha coisa É bonita a coisa Bonito Cadê? Aqui é É nesse aqui que eu vou, né As antigas matas Do bom Canadá Os nerds Viviam Por lá Se distraíam Bebendo já E eram Felizes Tem que falar com o velho? Acho que sim, né É aqui Procuravam alguém Para escuraçar Os tolos Valentões De lá Do contrário Na barriga Iam parar Na barriga Da cobra Shnisuga Todos amavam Shnisuga Ela morava no lago Ontario Shnisuga O que faz essa? Guia a bola oito Até o final Vamos tentar É Tenta Todo mundo Tenta E só o Brasil É penta Ó Que isso? Tá Isso vai ser difícil Isso vai ser Muito difícil Estou pensando Mas se bem que é duzentos Então não pode ser Sei que eu tenho Exagerando, né Guia a bola oito Derrotaram os inimigos Tá Vamos lá Vamos tentar Quase caiu essa bola Quase caiu essa bola, né Boa Uh Uh Tá, eles vão ficar derrubando a bola Vamos lá Seus lixos Não 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 ouse morrer Bolinha Cara Eu não sei se ela vai conseguir passar pra lá Putz Ai Meu Deus Vamos lá Aulas de sinuca Não me deixem Jogo Unha Aulas de sinuca Horrível Eu achei que era só bater assim Que ela ia pra cá, né Mas aí Foi demais Vai ser demais Vai ser demais Vai ser demais Ah não A bola caiu como? Ah, retardo mental isso aqui, né Sacanagem essa bagaça Pronto Agora foi Vamos lá Vamos tentar levar mais essa aqui, né A bola da C Bola da vez Ele já bate Aham Já vi que a física é diferente nesse jogo, né Então vamos tomar mais cuidado Tá legal? Tá bom Está na hora de deixar de toda preguiça A Sofia é linda Não cai na areia Movediça É isso, ó Vai monstro Vai pra lá Boa Boa Sweet Tá Agora calma que eu tenho que Analisar o local Pra ver se não vai vir bicho ainda Se bem que não vai adiantar nada Analisar agora, né Tá Vamos empurrá-lo Primeiro Bola oito Empurra Pega pra lá Pega pra lá Nossa Nossa Não Jogo ruim Opa, consegui Ai meu Deus Que bicho é esse? Bicho ruim Jogou minhas coisas fora Parem Aonde é que vocês pensam que vão? Meu Deus Que desgraça Plutiplatizum Não vai a lugar nenhum Plutiplatizum Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado Registrado Avaliado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua Taxelta Pro sol Identidade E já pro seu foguete Viajar pelo universo Preciso meu carimbo Dando sim 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 Plutiplatizum Não vai a lugar nenhum Calma Olha, vejam só Já estou gostando de vocês Aventura como essa Eu nunca experimentei O que eu queria mesmo Era ir com vocês Checkpoint final Boa viagem Até outra vez Eu vou no Plutiplatizum Vamos Eu não preciso de cobertura Portão está aberto É só levar É só levar Salve o Corinthians O gambião dos gambiões Eternamente Em todos os nossos coleções Pessoal, acho que eu torço pro Corinthians Tá ligado? Na verdade eu não torço pra time nenhum Aí é que tá zoeira Por isso que tem as musiquinhas De todos os times Só A bocanha, garoto Passou no teste Eu sei o que eu fazei Eu sou lindão Bamping 8 Ball Station Isso aí Essas aí são fases de verdade, viu? Joga muito Piru Daybar Olha Mais uma região Essa rosa Não é desta região Tá bom? Com licença Vamos falar com a Moeba Que cara Estranho você, hein? Vai me dar quantos? Mais mil, né? Mil e quinhentos Ó Show de bola Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar pra vocês É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Splatoon 2 Da sua DLC Octo Expansion Jogo aí exclusivo Do Nintendo Switch Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Até o final Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais Tchau Tchau Tchau